Oi gente, essa é a melhor receita de bolo de leite que eu já fiz até hoje Eu fiz várias receitas aqui e a gente foi comendo, comendo E olha, a combinação desses ingredientes deu uma textura e um sabor incrível Esse bolo é simples, rapidinho de fazer, a gente só bate, põe no forno e logo ele já está pronto para comer E os ingredientes, gente, são bem econômicos, cabem no bolso de todo mundo E é super legal, pois a gente sempre tem esses ingredientes em casa, né? E olha, com aquela textura lisinha, que é tudo de bom Vamos aprender? A gente vai colocar aqui no liquidificador 3 ovos inteiros Esse daqui é ovo grande de supermercado E o próximo ingrediente é meia xícara, mais duas colheres de sopa rasa de manteiga sem sal Mas pode ser também manteiga com sal Eu vou colocar também duas xícaras e um quarto de açúcar refinado Um quarto é essa xícara aqui de açúcar dividida em quatro partes Aí a gente vai colocar aqui um litro inteiro de leite Aqui eu estou usando integral, você pode usar o leite que você quiser E agora eu vou colocar duas xícaras e um quarto de farinha de trigo Aí você também, para fazer um quarto, você pega uma xícara e divide em quatro Essa receita não vai fermento, agora é só bater Eu vou bater por três minutinhos Prontinho! Agora é só colocar na forma Olha gente, aqui na receita, no lugar do açúcar refinado Você pode usar o cristal e então o demerara E no lugar da manteiga, se você quiser, você pode usar a margarina Agora a receita é sempre feita com farinha de trigo E aí, você já está gostando aqui da receita? Já deixa um joinha aqui para mim E também aproveita bem agora, né? Se você está sempre aqui me assistindo e ainda não se inscreveu aqui no canal Já se inscreve e também ativa o sininho E se vocês puderem, compartilha, porque olha, esse bolo de leite é muito bom E os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa receita Eu vou colocar nessa assadeira, ela tem 18x28x5 de altura Você pode colocar numa refratária ou em qualquer assadeira que você tiver Aí a gente coloca a mistura aqui e vai levar para um forno a 200 graus O meu aqui é elétrico e está ligado somente embaixo E se o seu forno for convencional, também é a 200 graus Eu untei a forma com manteiga e farinha de trigo E agora eu vou levar para o forno até ficar totalmente dourado Olha, depois de uma hora e meia, que maravilha de massa Esse bolo é bem importante a gente assar a 200 graus Ali no forno a gente coloca assim um palitinho, né? E se ele sair limpo, já está pronto Ele sempre fica assim, levemente dourado O cheiro dele, gente, é maravilhoso E é necessário assar em 200 graus Não precisa ficar preocupado não, que ele fica perfeito Aí olha a textura que ele fica Mais macio e molinho enquanto está quente Agora ele vai dar uma encolhida, né? Vai esfriar E só depois que ele esfriar, aí a gente corta Ele tem uma textura bem lisinha, parecendo pudim Só que é um pouquinho mais firme Agora é só esfriar Ele já esfriou um pouco Está levemente morninho Mas olha, já dá pra comer Eu não sei se você sabe, mas além das receitas aqui do canal Eu também tenho uma escola online E ali eu vendo um plano anual Que quando você compra, você tem direito a assistir Muitas aulas variadas De bolos, chocolates, panetones, docinhos É bem legal E é super fácil pra você comprar É só você ir lá no meu site Isamaramanciocursosonline.com.br E ainda você pode comprar pelo cartão ou pelo boleto Olha só, gente Já vou cortar um pedaço, né? Dessa belezura Está vendo a textura? Que beleza Olha só isso, gente Ele é muito cremoso Viu? Que beleza Olha, gente Que maravilha de bolo Lindão, né? Olha, gente Que beleza De bolo Aceita um pedacinho E olha, gente Que belezinha Está vendo a textura? Tenho até que pegar outro pedaço Porque ele é muito bom Você vê essa textura que eu te mostrei? Ele já está frio Ele é assim, olha Lembra um pudim Gente, essa receita é simples, né? Com ingredientes assim do nosso dia a dia E ela fica, gente Com sabor muito bom Você precisa fazer Muito bom Ele lembra Sabor assim, gente De um pudim de padaria Sabe o que eu estou falando? É assim, olha Não tem leite condensado, né? Não tem aquele doce assim Que a gente não gosta Ele é bem bom Bem equilibrado E quando a gente come A gente sempre lembra de ir lá E roubar mais um pedacinho E aí, gente Olha, com o cafezinho Ele fica tudo de bom, né? Gente Bolo de leite Com café Quer melhor? Gente, combina muito Vale a pena fazer Porque é muito gostoso E essa receita aqui, gente Lembra bem, sabe o que? Cassarola Aquela receita de vó, né? E aqui no canal Eu tenho várias receitas De cassarola Pra você ir lá assistir Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Os links Pra depois você ir lá conferir Que é uma melhor que a outra E agora, né? Só falta você pegar os ingredientes E fazer essa belezura Porque, olha Bolo de leite É tudo de bom Eu vou deixar aqui no canal E aí Eu vou deixar aqui no canal